Salve galera do canal Blackfrag, todos aqueles que nos acompanham e nos visitam Estamos aqui fazendo mais um vídeo do canal galera E o jogo de hoje vai ser esse clássico aqui ó Muita gente lembra, o Metal Slug, beleza? Então vamos tá iniciando aqui a jogatina nesse joguinho Jogando ele no emulador Haptic, beleza? E vamos tá fazendo aí a primeira missão pra vocês Sejam todos bem-vindos Vamos tá colocando os créditos aqui pra gente jogar Partiu jogatina Opa Só que não sabe galera Esse joguinho aqui é da época de 90 viu Joguinho que fez muito sucesso E faz até hoje né, pra quem gosta de clássico Beleza Aqui galera ó, tem dois reféns aqui ó E aqui também ó Chegamos aqui no mestre Então vamos liberar esses reféns aqui ó Opa E vai jogar pra cá Beleza Beleza Concluímos aí a primeira missão do Metal Slug Maravilha Galera, se vocês gostaram aí do vídeo Deixa aquele seu like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo Beleza? Valeu E vamos jogar E vai jogar E vai jogar Obrigado.